Feliz 2011, sobrou um paletone aí das festas de Natal, olha só, nossa verba, nossa verba, o que consegue é pelo menos um paletone para o nosso amigo, chocotone, não é, chocotone, pelo menos um chocotone. Seja bem-vindo a 2011, e aí, como foi a entrada de anos, beleza? É, bom, a minha foi excelente, perfeita, magnífica, vamos ver o que esse ano nos reserva, né? Exatamente, 2011 tem muita coisa. Tem muita coisa que está por vir ainda, mas vamos aí para o que vai ter hoje. Tem Rock in Rio, né? Tem Rock in Rio, mas hoje, o que tem hoje no programa? Ah, hoje no programa a gente vai ver uma matéria da festa do Carlos Cursio, a festa de colunismo, o aniversário dele. Maravilha, 20 e tantos anos de colunismo social, também tem a festa de Natal, pós-Natal do Pepper, Pepper Christmas. Comemorando o Natal e o Ano Novo. Sim, estivemos lá, comemorando com a galera, também tem a entrevista com a nossa amiga, entrevista internacional, com a nossa amiga Crystal Carson, grande atriz. E a galera do Sofá. O Sofá, a galera que faz uma sonzeira ali, um MPB, bem tranquilo, vamos conversar com eles, vai começar o programa agora e começou o ano para nós. Seja bem-vindo a 2011. É isso aí, meu amigo, olha a delícia, cara. Tá bom isso aqui? É, tá bom, cara. Dá um pedaço aí. Ó, 2011 começando o Panetone que sobrou no Natal, mas é coisa de louco, né, meu amigo? É, coisa de louco, com certeza. Bom, vamos logo ao que interessa. É, e vamos falando aqui, onde está Daniel Corso e Cuninca, que esses caras têm férias, velho. A gente só hoje trabalha aqui nesse programa. Peão é, pô, é, peão. É uma desgraça. Mas tudo bem, para começar o programa de hoje, a gente conversou com quem? A galera do Sofá, né, Edão? Sim, galera do Sofá, grandes amigos, Gustavo Guber, João Rodrigo, meu telefone está tocando. Está tocando. É, o Ronaldo, o Vitão, eles foram lá no Companhia Paulista, nossa primeira matéria na Companhia Paulista. Queria agradecer aí também ao Roberto, ao Renato, que liberaram a nossa entrada para gravar e conversar com a galera do Sofá. Vamos conferir essa matéria exclusiva para vocês. O Sofá surgiu da necessidade de a gente cobrir uma data, a gente fazer uma festa diferente. Inclusive, a primeira vez que a gente fez esse formato, chamava No Sofá, porque a gente tinha a intenção de depois fazer na cozinha, no quarto, no banheiro, mas acabou ficando no sofá sempre, que é muito mais confortável, inclusive. Mais fácil, né? E a primeira vez a gente tocou no prédio onde hoje é o Madalena. Naquela época não existia nada, era um galpão do tio de um dos proprietários e foi feita uma festa e a gente tocou nesse formato bem descontraído, levando as revistinhas, bem confortável. A ideia não é só a gente ficar confortável, é passar essa tranquilidade para o público. De certa maneira a gente conseguiu naquela ocasião e deu tão certo que depois os proprietários do prédio tiveram a ideia de fazer o Madalena. e obviamente que já não cabe mais lá naquela situação, porque é um outro formato, mas é mais ou menos assim que surgiu. E aí, desde então, fala aí, Geodata, mais ou menos, você lembra alguma coisa? Não, não, não. Não sei. Fala do que você lembra. Não lembro de nada. Memorial, viu? A gente recomenda, é uma coisa maravilhosa. E aí, desde então, fala aí, Geodata, mais ou menos, você lembra, é uma coisa maravilhosa. E aí, desde então, fala aí, Geodata, mais ou menos, você lembra, é uma coisa maravilhosa. E aí, durante muito tempo, o sofá, durante muito tempo, nunca teve uma formação fixa. Tinha algumas pessoas que sempre estavam ali rodeando, bem itinerantes. era uma espécie de jam que a gente fazia, mas com essa característica de tocar sentado, levar a percussão, levar as revistinhas que acompanham todos os músicos eternamente, ou pelo menos alguns, eu, e foi mais ou menos isso, isso que rolou no começo. A escolha do repertório, você quer falar do repertório? Não, não quero falar em nada. As outras bandas a que todos participam, acabam tendo uma influência nessa escolha, ou da maneira da gente fazer porque já faz em outras bandas, então a gente traz para esse formato que é relativamente acústico, ou não fazer porque faz já em outras bandas e tentar se diferenciar. Mas como tem essa pegada mais descontraída, essa coisa da gente levar revista, então a gente puxa um pouquinho do brega, puxa... Tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Então tá bom. A gente puxa um pouquinho do brega, a gente tem um pouquinho mais de liberdade que a gente não tem em outros trabalhos que a gente faz de pé, a banda e tal, a gente não consegue tocar algumas coisas. O sofá, por ser mais descontraído, mais relaxado, a gente pode colocar uns vandos, pode colocar umas pérolas preciosas. O sofá é primordial, a gente inclusive está lançando uma campanha, se você quiser patrocinar a gente, você põe a sua faixa aqui no nosso palco, sempre onde a gente vai tocar, você só leva e traz o nosso kit. Enfim, está feito o convite aí, o pessoal que acompanha Cidade Livre. Quem tiver um sofá novo pra doar, para o show... Uhul! Meu sangue latino Minha alma gratina Checa os molhados, muito obrigado! Amigo! Amigo!